Pra que querer sofrer assim? O amor tem que ser comum de dois A quem não quer não se obriga Não vale a pena insistir No amor que dói e castiga Será melhor esquecer Esse amor vai te enlouquecer Como tentáculos de um polvo Vai te agarrar e abraçar Vai te esmagar Como areias movediças Vai te prender Vai te sugar e anular Salaleca te corrói e te destrói Esse amor tem que acabar Tanto pranto derramado Porque não quer Vira esse olhar bem que te espera Todo inverno tem seu tempo de acabar Pra nascer a primavera Se quiseres esquecer e não sofrer Vem pro seba Vem pro seba Deixa ir quem não quer Não vê que sou Vem pro seba No seba O seba tem alegria real Nada é utopia No Zemba, o Zemba tem alegria real, nada é o do dia No Zemba, novo amor vais achar No Zemba, novo amor vais achar No Zemba No Zemba tem alegria real, nada é o do dia No Zemba, o Zemba tem alegria real, nada é o do dia No Zemba, novo amor vais achar No Zemba, novo amor vais achar No Zemba Se quiseres esquecer e não sofrer No Zemba Se quiseres esquecer e não sofrer No Zemba Deixa ir quem não quer não fique so No Zemba Deixa ir quem não quer não fique so No Zemba No Zemba Deixa ir quem não fique so Deixa ir quem não fique so